Você sabe qual é o maior problema do moar? O maior problema do moar é que ele madrinha com égua. Esse dia eu estava em uma cavalgada e tinha uma moça em uma mulinha e ela gritando, desesperada, para que ninguém encostasse perto dessa mula dela. Por quê? Porque essa mula estava madrinhada com a égua da frente. Então, todo mundo que estava passando perto dela, essa mulinha começava a dar coice, querer morder, buscar os outros animais no dente. E olha com essa mula aqui. Eu fiquei mais atrás, olhando o que estava se passando. E eu percebi, porque todo mundo que passava perto dela falava para ela assim, ah, dá uma talada nessa mula, ah, puxa essa mula para cá. Cada um que passava falava uma coisa diferente. E ninguém falava para a mulher, para a pessoa, o problema que ela estava. E ela estava o quê? Morrendo de medo em cima, tanto do animal dela machucar os outros com um coice, como dela cair. Você sente essa insegurança? Você já passou por isso no seu cavalo? Na sua mula, no seu burro? Bom, é sobre isso e mais que eu vou te mostrar na semana do Intensivão. Da Doma, o cavalo bom para passeio, 100% online, 100% gratuito, para você assistir na sua telinha e no conforto da sua casa. Onde eu vou te mostrar o que você jamais deve fazer e o que você realmente deve fazer para poder ter um cavalo bom para passeio, bom para a lida diária, mesmo que você esteja saindo com ele do zero. Bora lá comigo? Então clique aqui embaixo em saiba mais e venha participar do Intensivão. Da Doma, o cavalo bom para passeio.